E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de hoje para vocês de PES 2017 Depois de muito tempo sem gravar PES 2017, voltei, o meu PES não tava dando, cara Mas alguns carinhas lá do grupo lá, do FTS, me ajudou, eu consegui lá Era um negócio da hora lá que tava dando errado, é um fuso horário, eu fui lá e consegui mudar Então bora lá e começar então gravar PES aqui pra nós, beleza? Então vamos lá então, certinho, aqui eu já iniciei tudo certinho já, bem bacana Tem algumas coisas pra mim conseguir, né, pegar, receber, né, algumas total de conquistas que a gente conseguiu aqui, né Eu não joguei nenhuma partida ainda, eu vou jogar, certo? Eu não fiz muita coisa ainda, bora se tem mais alguma conquista aqui pra gente pegar É, tem não Vamos lá porque esse negócio aqui, tu comecei a abrir aquelas bolas, né, acho que tem como, né Eu só esqueci o lugar onde é que é que tem que ir, velho Pera, deixa eu só ver aqui, onde é que é que eu vou ter que entrar pra pegar daquelas bolas Pra ver se sai algum jogador bom pra gente, de primeiro aqui, deixa eu fechar essas coisas aqui Ô, fecha logo o trem Ô, trem chato Vamos lá então, ah não, acho que é aqui em presentes, se eu não me engano Vamos aqui em presentes, acho que é aqui, eu não tô lembrando direito Receber tudo Certo, recebi tudo aqui, não há mais Beleza, o que a gente faz agora? Eu tenho que lembrar o que a gente tava fazendo Tô com 11G ali, não sei o que é aquilo ali direito GP, sei lá Vamos lá então, é, partida, ou é aqui, será essa aqui, ou é sede do clube Contrato, é, contrato e peserial, será essa é isso, cara? Eu não lembro o que que era direito, não, mas eu vou tentar, é isso aqui mesmo, é aqui mesmo Vamos lá então, temos dois, um do Borussia Dortmund e outro do, é, Barcelona, certo? Vamos tentar então começar a abrir o primeiro do Barcelona, quem sabe será um jogador pra gente Vamos lá, é, o jogador será recebido depois que você estiver desconectado Sei lá, o que tá lendo aí Vamos lá então, ver se a gente vai tirar uma bola preta aqui, mano Vamos com tudo, então eu vou apertar, velho O que que eu vou ter que apertar aqui agora? My Club tá lá, a bola preta já passou, uma, duas Caramba, mano Vamos com tudo, seja o que, seja o que vier aí, vai ter que vir Apertei, mano, vamos lá Uma bola preta, uma bola dourada, tem que ser, ah, é bola prata, velho Quem é que vai ser do Barcelona? É o Rafinha, bom, mais ou menos Certo, o Rafinha vem pro nosso time, então, overall 71 Aí, joga pelo mil Tá bom demais O próximo agora é o do Borussia Dortmund, cara Vamos lá então Vamos ver se a gente vai tirar alguma coisa boa aqui do Borussia Dortmund, cara Vamos lá, eu não sei Vamos esperar, vamos esperar, vamos esperar Era o momento certo, eu vou ter que apertar, velho Vamos lá então, vamos esperar passar mais uma bola preta Passou uma, duas Caramba, mano, e agora? Olha, se eu apertar só viria prata Dourada Apertei Apertei agora, tem que vir uma bola preta, não Veio uma bola de ouro Boa É, vamos ver o que vai vir Veio o Pisset É, que sei lá como é que se pronuncia É bom ele É, valeu a pena aqui pro nosso time, né Bom, o lateral direito favorece aí Muito bem, não tem como mais agora Só depois de 36 dias e 11 horas aí Pra gente conseguir outra chance de novo A essa, né Bom, é isso Vamos iniciar lá então Vamos lá então Em partida, não sei qual que é Qual que eu vou ter que jogar Que é modo evento, sei lá Tem isso aqui, tem modo campanha Partida local Modo evento é o que, galera Não sei, porque tem que ver uma aqui Porque parece que a gente Não é a gente que controla Eu quero uma que a gente possa controlar, cara Porque se a gente controlar Não tem graça então não Não tem graça jogar mesmo Ou eu vou me jogar uma partida online Não sei o que a gente vai fazer aqui nesse gamer Sede do clube Bom, aqui é contrato também Extras É partida, mano É modo campanha Qual que é? Partida local Modo evento, cara Tem que ver qual que é desses aqui Porque tem uns aqui que é meio chato Que você não controla não Vamos nesse primeiro aqui então Pra ver que o último vai ser Se a gente vai controlar ou não, velho Vamos lá então Vamos iniciar aqui logo a partida Vou colocar no nível Caramba, tem que escolher o nível, cara Vou colocar o nível profissional Vamos profissional Eu sei que eu posso perder a partida Mas não quero saber nada Vamos lá Cruzeiro versus quem? Cruzeiro é o time Nossa, versus o Arsenal Mas não é o Arsenal oficial não, galera É só um jogador Um player que tá jogando E que tem logo o time do Arsenal Certamente vamos ver o que tá no nosso elenco Aqui porque eu vou colocar É pra jogar os caras que é bom, né, cara Os caras que eu contrato Os caras que eu ganhei, né Ou eles já estão no meu elenco Não, eles não estão no meu elenco ainda não Deixa eu ver aqui Onde é que eles estão aqui, galera Agora cadê os caras que eu ganhei, mano Cadê os caras que eu ganhei Eles não estão no elenco ainda não, velho Cadê os caras que eu ganhei, rapaz Cadê os caras que eu ganhei, velho Eu quero saber os caras que eu ganhei Cadê eles Cadê os caras que eu ganhei, velho Cadê os caras que eu ganhei, mano Não tá aparecendo aqui não, galera O que eu vou ter que fazer? O que eu vou ter que fazer? O que eu vou ter que fazer, velho? É, vou ter que iniciar assim logo Vamos logo pra esse jogo, então Contra esse cara, que eu não sei quem era Só pra ver o que vai sair pra gente aí Pra ver o que é que era, mano Já vai iniciar, então a partida aqui, então É, meu time cruzeiro versus o time do Arsenal É só logo, é só o nome do negócio Tá aí, ó King of Yulg Stard Jogo das estrelas, jogo dos jovens Estrelas, sei lá Batalha Eu vou deixar o controle assim mesmo Esse controle aqui normal O controle Tá no profissional, galera Eu só Não adianto pra vocês terem no profissional Vamos ver se a gente vai conseguir fazer um Bom jogo aqui Ver se a gente não vai perder essa partida, né Eu espero que eu não venha perder não, velho Espero que eu venha ganhar essa partida, cara Ó o lançamento aqui, ó Ó, na frente Nossa Passou como quis Chutou, chutou Na saída do goleiro é gol Golaço, mano Golaço nosso, ó lá Na frente do goleiro, ó Vem com tudo O saqueiro passou direto E olha que eu tô jogando no profissional, velho Tô jogando no profissional, rapaz Marcando gol no profissional Que que é isso, hein Tá bom demais, hein, cara Tá bom demais, hein, cara Vamos lá, agora pressionar Agora buscar agora o resultado, mano Esperar que agora Enquanto a gente só vai fazendo conquistas ali, né É bom que a gente consiga aquelas coins Aquelas moedinhas, aquelas GP Não sei o que que é Pra poder a gente ter um... Ter... Bom pra gente comprar jogador Sei lá como é que compra Eu ainda não sei jogar o... 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 O PES 2017, galera Ainda não sei particularmente Jogar esse game Mas eu tô tentando jogar com o que eu sei Eu tô falando Se eu não sei é jogar Tipo, comprar jogador Fazer essas coisas Nossa Nossa Não, não dá falta não, juiz Segue o lance Depois disso eu vou falar O cara foi na minha perna ali Me deu uma capengada E vou falar Vamos tentar ver se a gente consegue marcar um gol de falta Eu acho que eu não consigo não Mas vamos tentar Bati direto E a bola foi Bateu na barreira Ah, lasqueira, viu Dá um lançamento aqui Ixi, voltei e foi pra trás O goleiro pegou Bom, 1x0 já pra nós Com o copo 12 minutos de jogos Aí jogados E vamos com tudo, galera Porque a partida aqui tá sendo um pouco Meio complicada pra nós Sendo difícil Sendo fácil Eu não sei A gente tem que buscar O resultado, velho Ó, belo lance aqui, ó Nossa, mano Que que é isso? Os caras ali não fez questão de nada O cara ficou ali parado ali, ó Ó o passo dos caras Os caras tá chegando Consegui recuperar Deu o passo na frente Bom, deu um lançamento ali em cima Vem chegando, vem entrando E ela vai no meio pro cara que tá chegando E chuta, velho Chuta Boa, garoto Chuta, garoto Na sobra de novo Chuta Ah, desse jeito ele também não, né Aí foi forte demais A bola subiu demais Bom, vamos ver, galera Depois vocês vão me ensinar, né, galera Como é que eu vou jogar o PES aqui, entendeu? O que é que eu tenho que fazer O que é que eu tenho que jogar Se eu tenho que jogar evento Se eu tenho que jogar o que aqui Me ensinem aí, por favor Me comentem aí nos comentários O que é que eu tenho que fazer no PES 2017 Porque eu ainda particularmente Não sei jogar esse gamer não, galera Não sei particularmente fazer nada Nesse jogo, entendeu? Então que vocês possam me dizer O que é que eu tenho que fazer Nesse gamer, certo? Olha aí, ó Ó Nossa, velho Eu dei um corta-luz Pro cara vir do futebol chutando O cara vai lá e faz uma coisa dessa O cara chutando um descafundé do Joudas Foi lá pra lá no estado Foi lá pra fora Vamos lá continuar, então Eu não sei jogar esse PES não, galera Eu sinceramente não sei jogar Onde é que é ele? O FIFA 16, cara Aí eu vou falar com você Mas pra mim, cara No questão de jogar aqui, velho O PES é bom Se tivesse o controle Se tivesse o suporte Pra o controle Gamepad, cara Nossa, seria fantástico, mano Seria o melhor gamer aí de futebol Pra aí Apesar que o PES é um dos únicos Que tá tendo Olha mais um gol Não Apesar que o último gamer De lançamento aí, né De futebol mesmo Pra mobile Apesar que o melhor Que tá tendo aí Até hoje Que lançou recentemente Foi o PES 2017 Isso Todo mundo gostou Ninguém Não agradou De fato assim Todo mundo não Mas É o único gamer Que tá sendo bonzinho E que foi muito bom Pra nós todos aí Jogadores e fã Da franquia PES Nós nem saberíamos Se ia sair mesmo O PES 2017 Bom, a gente Duvidou Mas a Konami foi lá E lançou Lançou Não daquele jeito Mas Depois nós fomos lá Pedimos pra eles adicionarem Os controles e tal E foi lá adicionou Os controles Não foi 100% Daquela forma que queríamos Mas foi bom Tá aí O time deles Sabem pro ataque Tem que ficar esperto Aqui Eu não tô sabendo Agora é fazer o contra-ataque Tô sabendo puxar Agora é o contra-ataque Esse controle fosse fixo Essa analógica fosse fixa Ia ser bem melhor Ainda Eu vou tentar Emular também Os controles Aqui nesse PES No Gamepad Bom, esse aparelho Que eu tô jogando Aqui é o Venetor Eu não tenho Ai, olha Vou levar um gol Eu não tenho Como é que fala É root nele não Mas no Galaxy J5 Eu tenho root Então Eu vou emular nele Vou dar depois pra vocês Tá aí Fim de papo Nesse primeiro tempo 0x0 1x0 Quer dizer pra nós Vamos continuar aqui Pra gente vai obter Mais um resultado melhor Nosso time é esse aqui mesmo Então como eu comentei Pra vocês galera Me ajudem aí O que eu devo fazer no PES O que eu devo jogar Eu devo fazer Que tipo de evento Eu devo fazer o que Devo comprar o que Onde é que eu compro o jogador Como é que eu vou conseguir Coisas boas Pra poder ter um time bom Eu não sei Muita gente já deve ter Já tem um time muito massa Aí cara O AD Games também Tem um time dele muito massa Deixa eu ver o que mais Tem muito Ih, o controle tá bugando Eu vou levar um gol Eu vou levar um gol Eu vou levar um gol O controle bugou aqui pra mim Ah, levei um gol Controle bugou pra mim Cara, o controle não apareceu Pra me controlar Acabei levando gol De empate aqui agora Bom Eu vi muitos youtubers aí Que já tem um time muito top Mas os times dos caras Já estão excepcionais Já estão um time profissional Já com vários jogadores Neymar Já tem Neymar Já tem Marco Reus Eu tinha um time Não sei se vocês conferiram Num vídeo antigo aí do PES Eu tinha ganhado o Marco Reus Para, cara Na bola preta Eu tirei o Marco Reus Nosso time Ficou muito bacana Mas infelizmente É um time que eu perdi Infelizmente aqui Eu não sei se tem como Logar com o Facebook Tá, aí mais uma chance Chegada do time adversário Eu tinha logado lá Não sei Nonde é que foi Mas eu tinha ganhado O Marco Reus Saiu até um episódio Do vídeo que eu tinha gravado Mas agora aqui Jogando PES aqui Agora eu não sei Se eu vou ter Essa mesma chance Não É, velho Tá meio ruim pra mim Eu vou levar Olha o golaço Que eu ia levar Jogar aqui Nesses controles Aqui na tela É muito horrível Essa cena lógica Não é fixa Cara Eu queria que Tivesse na lógica fixa Que ia ser melhor Que essa lógica Deslizando pra lá E pra cá Não dá muito certo Eu não gostei Não me agradou Isso aqui não Foi bom, né Os cara colocou o controle Mas infelizmente Não me agradou Aqui de fato Essa cena lógica Não, viu Ó Esse cara me arrebentou Ali, velho Esse cara me arrebentou Cara, eu tenho ganho Essa primeira partida Eu tenho que mostrar Que eu vim pra ganhar, velho Tenho que mostrar Que eu vim pra ganhar Esse meu aqui Não tá com nada, não Eu queria saber também, galera Se tem como logar No Facebook, velho Eu gostaria de saber Se tem como logar No Facebook Ixi Ixi Olha aí Quase os cara Amplia, cara Só gostaria de saber Se tem como logar Com o Facebook Porque esse login Que tá escrito aqui, galera Tá muito ruim Algumas vezes você perde A data do jogo Algumas vezes você desinstala O jogo E fica ruim Olha Olha aí Quase O goleiro saiu mal O goleiro saiu muito mal Ali, mas eu pensei Que eu ia fazer o gol Ali de desempate Mas não deu certo, não Vamos pressionar aqui Vamos pressionar de novo Esse jogo aqui Meu, tá difícil O cara, apesar que Eu coloquei no profissional Vou falar que sei Tá complicado, mano Tá dificílimo aqui Eu levei um gol, velho Levei um gol Não sei, né Tem gente melhor do que eu Muita gente vai reclamar Nossa, Lips É ruim demais Eu sou ruim, galera Eu sou ruim mesmo Eu sou horrível, cara Eu não sei jogar nenhum jogo, não Eu só jogo mesmo uma FTS Ixi, olha Quase Quase ali O negócio ia me ajudar, velho Caramba Eu não tô narrando, não Eu vou, galera Eu só tô comentando mesmo Aqui nesse jogo Porque é o primeiro episódio Nosso aqui, então Vamos então somente comentar aí E que vocês possam me ajudar aí Gravar essas Essas sequências de vídeos De PES Aí 2017 Olha O cara deu o carrinho certeiro, mano Será que esse jogo Vai ser empatado também Igual no FIFA 16, cara Não fala isso pra mim, não, velho Pelo amor de... Tô cansado de empates Ixi, deixou o cara no chão Chegou Vem chegando Vem chegando a sobra Olha aí Ai, que que é isso? O cara vai chutar pro gol Que o cara fez também Tava impedidaço Não tinha jeito Não tinha chance, não Ai, tá difícil esse jogo aqui Contra esse time aqui, velho Tá difícil A primeira partida Nossa aqui no PES aqui No profissional, cara Eu nem sabia Tinha como colocar no profissional Pera aí Pera aí Último lance aqui do jogo Um dos últimos lance aqui do jogo Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Nossa Já ia pegar o chute, cara Vamos lá, vamos lá Cobrar esse canteiro Que é agora lateral Sei lá o que que é Onde é que eu vou cobrar Onde é que eu vou cobrar esse trem aqui, velho Onde é que eu vou cobrar esse trem aqui? Pelo amor dos meus filhinhos, cara O que que eu fui fazer? Olha o que que eu fui mandar ali Eu fui mandar lá pro meio, lá, velho O que que é isso? Vamos lá, vamos lá Vamos lá, galera 89 agora do segundo tempo Último lance do jogo dos caras aí, ó Os caras tá vendo o contra-ataque Tem que segurar pra gente levar aí a derrota Eu tô vendo que eu vou ser derrotado ainda Quer ver? Olha lá Eu tô vendo que eu vou ser derrotado Eu não falei? Quase esse goleiro Apitou o juizão só Três minutos de acréscimo Apitou e acabou, cara A gente jogou aí o que? Três minutos de gameplay Pra poder empatar de 1 a 1, cara Que vergonha, velho Que vergonha Mas é isso, galera Espero que eu tenha gostado desse episódio Me digam aí Como é que eu vou jogar esse PES O que que eu vou fazer Pra me iniciar Aqui esse Pra poder jogar bem o PES Porque eu não sei jogar Eu não sei o que que eu vou fazer aqui Eu não sei o que que eu tô fazendo aqui Entendeu? Ganhamos alguns XP's aí Algumas coisinhas aí E isso é muito bom, beleza? Então me explique como é que eu vou jogar o PES O que que eu tenho que jogar O que que eu tenho que fazer Me ensinem aí praticamente a jogar o PES Beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui Eu espero que tenham gostado desse vídeo Deixa bastante like Até a próxima Falou, tchau E fui